O crescimento econômico verificado no Brasil, ao final da década de 1960, motivou novas políticas governamentais de apoio ao setor produtivo. A necessidade de acompanhar o mundo na sua corrida tecnológica, no aperfeiçoamento na exatidão e, principalmente no atendimento às exigências do consumidor, trouxe novos desafios para a indústria. Em 1973, nascia o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro, hoje chamado de Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Olá, eu sou o Claudio Macedo Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos, e este vídeo tem o objetivo de informar sobre os concursos públicos para o Inmetro, destacando suas novidades e eventos. Veja só, dicas, aulas, artigos, blogs, sempre que oferecidos gratuitamente, principalmente pelos cursinhos, nós vamos colocar atualizando os links aí na descrição do vídeo no YouTube. E olha, você pode começar a se preparar já para o próximo concurso do Inmetro, com provas anteriores e, eventualmente, outros materiais gratuitos. Basta você procurar nos links aí também na descrição do vídeo. E se você precisar, nós indicamos, recomendamos, os melhores cursos e apostilas do mercado para a sua preparação. Ok? Concurseira, concurseiro, bons estudos e rumo à aprovação! Fui!